Galo, Galo A partir do momento da sequência fica um pouco mais fácil É verdade Esperar a chance, se ela se confirmar E vier Continuar fazendo igual eu entrei nos outros jogos Tranquilo, mais confiante Com os meus companheiros Juntamente o time está mais tranquilo, está mais leve Está jogando mais para frente Do jeito que a torcida gosta Esperar essa sequência para confirmar essa boa fase O Iago Na partida agora contra o Paraná Teve que também ser um pouco versátil Jogar de novo na direita O que te ajudou Já ter atuado nessa situação na base Chegou a informação do Roger Possivelmente do Giacomini Que já conhece você de algum tempo E o que isso pode te ajudar A ser mais utilizado no elenco Essa posição é um pouco conhecida Da minha parte Mas não é a minha preferida A minha preferida é de volante Mas se precisar de minha liga Ou precisou nos outros jogos Vou tentar desempenhar com o máximo de qualidade Que puder Mais defensivo Saindo poucas vezes para o ataque Que não é meu forte Mas fechando bem a linha de quatro ali com os companheiros Vai ser tranquilo Não tem mistério não Hoje a gente acompanhou lá o retorno do Rafael Carioca Que foi poupado Qual que é a importância dele para o time? A importância é grande O Rafael é um jogador de extrema qualidade Que faz muita falta no grupo É um jogador que hoje eu me inspiro muito nele Pela qualidade, pela saída de jogo dele É um jogador top de seleção brasileira Então a importância dele para o grupo é muito grande Faz falta Iago, como que está sendo para você Depois de ter tido essa oportunidade Trabalhando aí para Quem sabe jogar contra o atual campeão brasileiro Em São Paulo Me lembro que no ano passado Naquele jogo que o Galo venceu Você entrou no finalzinho Deu conta do recado Que se repita no domingo Agora quem sabe até titular contra o Palmeiras É, que se repita o resultado também Foi uma vitória importante lá no ano passado E vamos trabalhar para recuperar no brasileiro Que é importante também Depois dessa classificação Deu uma aliviada também Vamos com força total para ganhar do Palmeiras lá dentro Iago, a última partida contra o Paraná Foi decisiva Mas você já tinha jogado num jogo tão importante Quanto na temporada Que foi aquele contra o Godói E também correspondeu O quanto que aquele jogo anterior Quem sabe tenha te fortalecido Para entrar em campo nessa última partida E também para um duelo Que a gente pode colocar Contra o postulante Está o título também do brasileiro Que é o Palmeiras E o Atlético não venceu ainda na competição É, o jogo foi de extrema importância para mim Me passou mais confiança Me passou mais segurança Eu pude desempenhar bem meu papel naquele jogo E isso me deu tranquilidade Para continuar trabalhando forte Como eu vinha fazendo E para esse jogo do Palmeiras Se o professor optar por mim É estar tranquilo Se precisar de mim É desempenhar minha função Com seriedade Concentração Com empenho Com garra Que são minhas características E sem inventar muito O Iago Em termos legais O Valdívia já poderia atuar também Qual que seria a importância Da entrada dele no time Pelo que você já conseguiu observar aqui Eu já conheci o Valdívia Não joguei com ele Mas já conheci ele É um jogador de extrema qualidade Tem um ótimo chute Uma velocidade boa Vai somar Como todos os outros Já estão no elenco Ele veio para somar E vai ser de extrema importância Para o nosso grupo O Iago Eu me recordo de muitos jogos Seus Na base do Atlético O Juvenil O Júnior E você sempre foi um líder Em campo Um capitão do time Sempre gritou muito Orientou muito o time Como que é de repente Chegar num jogo Com Robinho O Felipe Santana Rafael Carioca Fred Eu percebo que você tenta segurar Mas tem hora que não dá Esse instinto seu de liderança Você vai e dá essas orientações Grita com os caras também É importante Não é porque são os feras do time Que não pode tomar uma dura também Mas isso é tranquilo da nossa parte Eles entendem bem Eles falam bastante comigo Eu também falo com eles Quando eu vejo que tem alguma coisa Que dá para ser corrigida E não tem mistério Não é tranquilo Iago Se o Atlético for avançando Nas competições Agora É jogo atrás de jogo Vários meses O Roger mesmo já disse Eu já avisei para a turma Que os que não vinham jogando Vão ter mais oportunidades Como que você está trabalhando E como que você vê Os seus colegas ali De treino Que entram pouco E essas oportunidades Vão começar a surgir agora É verdade Vai ter a sequência pesada Agora Quarta e domingo E está todo mundo Eu acho que está todo mundo preparado Porque Todo mundo treina forte Treina bem Treina intenso Como pede o jogo E é fazer aquilo que o professor Roger Passa no treino Para quando chegar no jogo Não ter nenhum problema Você falou aí Da importância do Rafael Criocchi Que está voltando E agora tem o que está saindo também O caso do Do Marcos Rocha Estou brincando aqui Eu estou olhando para ele Do Marcos Rocha Qual que é a preocupação aí De vocês Com a falta que ele faz O Rocha é um jogador Muito importante para o grupo Faz muita falta Um jogador de extrema qualidade Torcer para que não seja nada grave Para que ele possa estar de volta O mais rápido possível E Suprir a falta dele Com um empenho Se desdobrar ali Na posição ali Se o professor optar por mim Ou se for o Alex A gente vai dar nosso melhor Para que ele Para que a falta não seja sentida O Iago O Atlético Teve quatro desfocos No jogo contra o Paraná Ainda perdeu o Marcos Rocha Em meio à partida O quanto O resultado A classificação A atuação também Por mais que o Paraná Não seja um clube da Série A Do Campeonato Brasileiro Dá uma segurança Para o elenco Do trabalho que vem sendo feito Pela comissão técnica Nenhum padrão Que vem sendo já estabelecido Eu acho que Independente do adversário Nossa equipe A equipe do Atlético Tem que manter um padrão de jogo Sempre jogar ofensivamente Jogar bem postado na zaga E sair bem para o ataque Eu acho que não teve Não teve muito problema Nesse jogo contra o Paraná Em relação a isso Que foi um adversário difícil Um adversário duro Se jogar Tanto lá no Paraná Como aqui Mas eu acho que A equipe Se mostrou muito bem Deu a resposta Apesar dos desfalques Manteve o padrão De jogo do time Iago Eu queria que você falasse Daquele rapaz ali Principalmente Do gol dele De ontem A capacidade que ele teve De bater na bola E fazer o gol ali Eu levo a moral Nem precisa Não precisa não Joga muito Chato pra caramba Meu irmão Meu irmão Otero Joga muito Teve uma felicidade enorme Fazer aquele gol ali Que nos deu uma tranquilidade Maior para o jogo E não tem muito O que falar dele não Joga muito Vai falar daqui a pouco Então fala do gol olímpico Tanto que isso é difícil Como que ele conseguiu isso Não Pra muitos é até impossível O goleiro dos caras Também tinha dois metros Bateu bem demais na bola Felicidade Bateu na trava O goleirão Deu uma ajudinha Mas foi um golaço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho